O Conselho Nacional de Praticagem e este evento, eles promoverem esse evento, esse seminário? Bom, é muito importante que os práticos e todos os elementos, as pessoas envolvidas em atividades de risco, como por exemplo a atividade de praticagem, manobras de navio, tenham ciência de que eles fazem parte de um ambiente de risco e que existem técnicas, estudos, metodologias que permitem que esses riscos sejam quantificados, qualificados, sejam definidos procedimentos para mitigação desses riscos. Então o prático vive isso no seu dia a dia, isso está muito enraizado na profissão do prático, mas um evento desse que expõe, traz metodologias, coloca todo mundo junto discutindo, ouvindo as novas tendências, as ferramentas, é muito importante para a praticagem, com certeza esse evento vai se perpetuar, é uma iniciativa muito importante do Conapra, para que essa cultura do estudo de risco, da avaliação constante do risco, das novas técnicas, seja continuada na praticagem.